Jesus disse Filhos conta pai É nação contra nação Meu amigo Não demora Jesus Cristo vai voltar Já estamos vendo O sinal da trombeta tocar Meu amigo Até os dias estão se abreviando Poucos estão vendo Se conserta o tempo está passando Ele disse Ao fim dos tempos algo difícil iria Acontecer Está acontecendo Só não enxerga aquele que não quer ver Terremoto É fome, é guerra A cada dia difícil está ficando Tristeza e dor Só agonia É perto, é morte, é sofrimento Todo dia Tristeza e dor Só agonia É perto, é morte, é sofrimento Todo dia Todo dia Jesus disse No fim dos tempos Amor de muito, é sofrimento Amor de muito, é sofrimento É marido matando as esposas Vai contra filhos Vai contra filhos Filhos contra pai É nação contra nação Meu amigo Não demora Jesus Cristo vai voltar Já estamos vendo Já estamos vendo O sinal da trombeta tocar Meu amigo Até os dias estão se abreviando 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 Tristeza e dor Só agonia É perto, é morte, é sofrimento Todo dia Tristeza e dor Só agonia É perto, é morte, é sofrimento Todo dia Até os dias estão se abreviando